Como está? Eu vou surpreender a muitos falando sobre os benefícios do chá de Marcelo. Você pode colocar na sua prática diária. Aguarde, é muita informação interessante. Eu sou doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, sou cirujão das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, te convido a se inscrever no canal. Muitas pessoas gostam dos nossos vídeos, compartilham, colocam em prática, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco no Planeta Intestino. Clica onde diz inscrever-se. Se você clicar no sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas, tipo essa sobre o chá de Marcelo. E se você puder fazer agora para não esquecer, clica onde diz curtir. Dê um like, só que é importantíssimo para o meu canal e para o seu canal. O Planeta Intestino é nosso. Nós trazemos aqui apenas informações de qualidade e com comprovação científica. Já vamos começar tirando uma dúvida. É chá de Marcela ou chá de Marcela? Tanto faz um ou outro. É também conhecido como Marcela do Campo. Eu vou falar sobre chá de Marcela. Na verdade, é conhecido também como uma planta medicinal símbolo do Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu moro. Lei estadual confirma isso. E ela foi catalogada em 1838. Então tem estudos de muito tempo, de séculos estudando sobre a Marcela, que tem aquela tradição. Muitas pessoas que colhem a Marcela na sexta-feira santa, mas eu já digo para você, você pode consumir o chá de Marcela fora dessa época. Isso é uma tradição que ficou e muitas pessoas até hoje seguem ela. Pessoal, na verdade, assim, vamos tentar ser bem objetivos. Nós poderíamos aqui citar inúmeros benefícios, mas eu vou citar apenas aqueles benefícios que eu tenho certeza que são benefícios estudados, que tem comprovação, que você pode colocar em prática. Vamos começar? Uma coisa que tem tudo a ver com a minha área. O chá de Marcela tem grandes benefícios na parte da digestão, na parte de gases e para o estômago. Na verdade, a Marcela é rica em óleos essenciais e em flavonoides, que tem ação na digestão e ação também carminativa. O que é ação carminativa? Nos gases, na flatulência. Aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu como e eu fico estufado. Eu como e parece que passo o dia todo fazendo a digestão de digestão muito lenta. O chá de Marcela tem muitos benefícios em relação a isso. Também tem ação adstringente nos gases. Eu falei sobre a ação carminativa. Então, isso aí são coisas que vai ajudar muito, auxiliar muito. Pessoas que têm dispepsias, pessoas que têm aquelas famosas má digestão, é um benefício incontestável da Marcela. Outro detalhe, ela tem ação antispasmódica e analgésica. Pessoas que têm dor no estômago por causa de uma gastrite de segundo, terceiro grau, uma gastrite ativa, uma úlcera, tem benefício para alívio da dor. Como também pessoas que têm cálculo na vesícula e têm crises de cólica biliar, já digo que você tem que operar. Quem tem cálculo na vesícula tem que fazer cirurgia para retirar. Mas até você fazer e quando tiver a crise, você pode utilizar um chá de Marcela que tem ação antispasmódica. Tanto é que mulheres que estão naquela fase do ciclo pré-menstrual, que tem as cólicas menstruais, o chá de Marcela, como tem ação analgésica e anti-inflamatória e antispasmódica, vai beneficiar bastante aquelas mulheres que sofrem com dor da cólica menstrual. Outro grande benefício, muito estudado, é sobre benefícios para quem tem enxaqueca ou quem tem dor de cabeça, a famosa cefaleia. Na verdade, tem dois flavonoides que são muito estudados para dor de cabeça, que é a quercetina e a luteolina, que são ricas no chá de Marcela. E isso aí é um tratamento para quem tem dor de cabeça, para quem tem também enxaqueca. Pode ajudar como coadjuvante, como tem pessoas que têm uma cefaleia comum que notam que só com o chá de Marcela tem um grande alívio. Outro benefício muito estudado é sobre o benefício sobre o sono e sobre a ansiedade. Existe um óleo essencial chamado limoneno. Esse óleo tem efeito de sedação e calmante no sistema nervoso central. Então, pessoas que têm dificuldade para dormir podem tomar um cházinho de Marcela à noite, a hora que tu for deitar. Tem benefícios? Comprovados. Como também as pessoas acham que o chá de Marcela ajuda a emagrecer, na verdade ele não tem ação para emagrecer. É que na verdade ele tira um pouco aquela compulsão alimentar por causa desse óleo essencial, ele deixa a pessoa um pouquinho mais calma. E isso aí tira aquele desejo de ficar comendo mesmo sem estar com vontade. Na verdade o chá de Marcela também tem benefício comprovado em relação a gripes e resfriados. Ele tem ação antiviral, já estudado nos vírus do rinovírus e no vírus da influenza, antibacteriano e imunomodulador. O que quer dizer? Ele melhora a qualidade dos anticorpos que são responsáveis pela defesa quando nós somos agredidos por vírus e bactérias. Então é muito interessante pessoas que têm essa predisposição de estar sempre gripado, sempre resfriado, consumir o chá de Marcela. Mas pode também ser consumido durante um episódio de gripe e resfriado. Mesmo que você esteja fazendo um tratamento, até mesmo com antibiótico terapia ou apenas com medicamentos para rinite, para alergia ou para uma simples virose, o chá de Marcela tem efeito adjuvante sim. Outro grande benefício da Marcela é em relação a ajudar a prevenir e até mesmo controlar os níveis de glicose em pacientes diabéticos. Por quê? Porque ela protege as células do pâncreas contra os radicais livres que são para destruir essas células pancreas. Sabe que o pâncreas é o que produz a insulina? A insulina é que pega o açúcar que nós consumimos e coloca para dentro da célula para não ficar muito açúcar circulando no nosso sangue, que é o que gera a diabetes. E como protege as células pancreáticas, tem um grande benefício. Como também tem um benefício que tem um sintoma que é totalmente da minha especialidade, que é para a diarreia. Pessoas com diarreia devem consumir um chá de Marcela. Tem ação analgésica, ação antispasmódica e por isso tem grandes benefícios sim para pessoas que estão com diarreia ou com polioevacuação benefecando mais vezes. Pessoal, mas existem sim alguns efeitos colaterais do chá de Marcela. Vamos lá? Algumas pessoas têm vertigens e tonturas. Então você que está tratando uma labirintite, está com tonturas, uma síndrome de Meniere, cuidado com o consumo do chá de Marcela. Outras pessoas que são alérgicas à Marcela podem ter dor de cabeça. Você pode dizer, mas ela não é bom para dor de cabeça. Ela é ótima para dor de cabeça. Recém você tem os flavonoides que ajudam a aliviar essas dores de cabeça. Mas pessoas que são alérgicas à Marcela, isso aqui começa a descobrir. Só quem usa. Que nem remédios. Às vezes o pessoal me diz, doutor, tal médico me deu um remédio que me deu uma alergia. Eu digo, ele não te deu para te causar alergia. Por acaso você experimentou e o sal da substância te causou alergia. E outra coisa que tem que cuidar algumas pessoas, quando encosta a Marcela na pele e expõe ao sol, pode dar uma dermatite, uma alergia de contato. E quem não deve utilizar o chá de Marcela? Mulheres que estão gestando, mulheres grávidas, porque pode aumentar a contração uterina e dar sangramento. E você sabe que sangramento durante uma gestação pode ser um aviso de um abortamento espontâneo. Então cuidado com o chá de Marcela para quem está grávida. Outro cuidado é para crianças com menos de 12 anos. Não tem estudos nenhum dizendo que você pode achar de Marcela para crianças pequenas. Outro estudo fala 14 anos, mas é abaixo de 12 anos. Também não recomenda-se para mulheres que estão amamentando, porque pode dar um efeito sedativo no bebê. E cuidado pessoas que usam alguns tipos de medicamentos, tipo insulina. A receita eu falei que tem ação na parte da insulina. Que às vezes pode causar uma hipoglicemia um pouquinho mais severa. Quem usa medicamentos para convulsão, anticonvulsivantes. E quem usa remédios às vezes para dormir. Se você consumir com a Marcela, pode aumentar um pouco o efeito sedativo dessa medicação. Como preparar o chá de Marcela? E por quanto tempo você pode consumir? E quantas xícaras pode consumir por dia? Na verdade o chá de Marcela é feito com as flores secas. Na verdade se você usar uma colher de chá com as florezinhas secas, coloca numa água fervendo e deixa ali essa infusão entre 5 a 10 minutos. Não precisa mais que isso. Tem alguns chás que tem que esperar até 15 minutos. Marcela não. Entre 5 a 10 minutos está muito bom. Você pode consumir até 3 xícaras por dia. Ah, só que olha um detalhe interessante. Alguns estudos mostram que se você tem tantos benefícios usando o chá de Marcela e se sente tão bem consumindo, depois que você usou durante 15 dias, tem que esperar 5 dias sem utilizar para depois poder utilizar mais 15 dias. Essa é uma orientação muito interessante. No máximo 3 xícaras por dia. Horário. Após a refeição, porque tem efeito digestivo. A noite, para quem quer um efeito um pouco mais sedativo. Mas, na verdade, é um chá que tem muito estudo. Na verdade, tem muitos chás que os pacientes me perguntam, as pessoas me perguntam e eu digo esse chá, na verdade, ele é mais uma crendice popular. Não tem tantos benefícios estudados. E é perigoso para o consumo. Diferente do chá de Marcela, que tem todos esses benefícios, mas também tem esses efeitos colaterais e essas pessoas que não podem consumir. Pessoal, eu não posso esquecer. Muitas pessoas estão se beneficiando com as nossas publicações no Instagram. São publicações que eu trago diferente do que eu trago aqui no YouTube. A nossa página é dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Tem aquele marquinha, o selinho azul, mostrando que é uma página oficial, porque, infelizmente, tem muitas páginas fakes do Dr. Fernando Lemos. Nos segue lá. Você vai gostar demais das publicações que nós deixamos lá no Instagram. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. E fique com Deus.